Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas de aliviar a cefaleia em 5 minutos sem usar remédio nenhum. Cefaleia, dor de cabeça, tem vários tipos, várias causas. Pode ser enxaqueca, sinusite, causa hormonal, visão e um monte de outras coisas. Mas a dor de cabeça que eu quero falar com você hoje é a cefaleia tensional, que tem a ver com ansiedade, estresse, preocupação, fome, e às vezes noite mal dormida. E essa cefaleia normalmente aparece na parte da frente da cabeça, na parte frontal, na nuca ou então nos dois. E você sente ela como uma dor de pressão, ou uma pressão de fora para dentro, ou então como se a sua cabeça estivesse desse tamanho. E para aliviar a parte da frente da cabeça, você vai simplesmente pressionar uma região que é uma articulação entre três ossos, o frontal, o nasal e o maxilar, a maxila. Para encontrar isso é simples, você vem onde começa a sobrancelha, você vai apertar aqui embaixo de onde começa a sobrancelha. Essa forma é a melhor, que eu acho, a mais prática. Encontrou essa região aqui e só aponta que é nesse ponto. Você não vai querer apertar como se fosse enfiar o dedo lá no cérebro. Inclusive, você pode até apoiar o cotovelo numa mesa e relaxar a cabeça em cima da mão. Até melhor assim, porque você vai precisar manter essa pressão por cinco minutos. E para aliviar a dor que fica aqui atrás na nuca, você vai usar o mesmo princípio. Vai pressionar alguns pontos por cinco minutos. Para encontrar esses pontos, você faz isso. Vira as suas mãos e você vai pegar aqui na base da cabeça. Você pode vir no pescoço até encontrar o osso da cabeça, o crânio. E aqui você pressiona para frente e para cima. E mantém essa pressão também por cinco minutos. Nesse caso aqui, é melhor você ficar deitado, porque a cabeça apoia em cima das suas mãos, você fica na posição confortável. Mas se não te incomodar, você pode fazer sentado ou em pé também. Nos dois casos, na hora que você pressionar, pode ser que a pressão da dor, ela aumente um pouco e depois ela alivia. Agora, se há de convir que aliviar a dor de cabeça em cinco minutos sem tomar nenhum remédio, vale um like, né não? Você dando like aqui, não é só para me dizer que você gostou do vídeo. Para isso também. Mas principalmente, quanto mais likes esse vídeo tiver, mais o YouTube mostra ele para outras pessoas. Então você vai conseguir ajudar outras pessoas também. Combinado? E agora, tenho certeza que você está ansioso esperando os erros de gravação. Então vai lá, ri de mim. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. E ele vai mexer lá. Então não está pronto, cara. Tá, cara. Tá, cara. Precisa de ter o foco aqui para ficar melhor. Tirar o foco do nariz. Não manga. Eu acho que eu sou parente do Luciano Huck. Calma aí. Vamos lá. São por cinco minutos. Espera aí. Espirar. Espirar. Aí passa. Que raiva que dá. Aí você pode aproveitar. Aproveitar na próxima. Gente, meu. Nossa, eu sou de talento. Agora é se há de convir. Que passar, aliviar uma dor. Que passar, Alexandre? Passar para quem? 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 Tchau, tchau.